Olá, meu nome é Leonardo Moreira e eu gostaria de apresentar a vocês a Escola de Lúcifer. A Escola de Lúcifer é a escola de alquimia e conscienciologia cristã fundada e dirigida por Bob Navarro, nosso mestre maior. Nessa escola, você aprende sobre o tecido cognitivo da realidade, que consiste em 7 cores da luz, 7 notas musicais, 7 camadas do átomo e seus 5 intervalos, formando 12. 12 meses do ano, 12 apóstolos de Cristo, 12 signos zodíaco, etc. Você pode notar que isso está em tudo, de dentro para fora, nas estrelas acima e nos átomos abaixo. Essa é a estrutura da simetria, que é o corpo de Deus. E o que é Deus? Deus é a totalidade da existência, a soma de todos nós, que somos perspectivas. Deus é o Yahvé, o Eu Serei, impronunciável, amanhã. Nós somos o Eu Sou, isso que é perspectiva temporal, que é hoje. E o Eu Serei é amanhã, intocável, sempre no futuro, Deus. Nós também ensinamos que você precisa ter amor e honra. No código está escrito, amar a honra e honrar o amor. O amor e a honra juntos formam a justiça, que é o filho. O amor é o Deus mãe, sensação, abstrato. E a honra é o Deus pai, lógica, a direção. E o filho é a síntese, que é a justiça. Nós também buscamos provar ao mundo que Deus existe e que nos ama. E que Jesus Cristo é Lúcifer, seu filho, portador da luz, que é o conhecimento da verdade temporal. Que traz aos homens dos deuses, é odiado aos deuses por causa disso. E esse conhecimento é, em parte, 7 barra 12, que é a verdade da consciência. Nosso foco maior é Deus. Nós temos um portal que abrange várias informações de política, espiritualidade, tecnologia, saúde, ciência. Todo tipo de coisa você pode encontrar no nosso site, que eu vou colocar o link na descrição. Nessa escola, você tem o nosso movimento, que é o Congresso Online. Que é o movimento por um Brasil mais justo, onde todos tenham mais direitos. Nossos direitos são respeitados e nossos políticos façam o melhor por nós. Então, eu vou ficando por aqui. Eu tenho muitas outras coisas a dizer, mas por enquanto eu vou falar só isso. Obrigado, Luiz, para nós.